Olá meus amigos, hoje irei te falar as curiosidades da abelha jatai, mas antes inscreva-se no canal. A tetragonisca angustula, também chamada jatai amarela, abelha ouro, jati, abelha mirim, mosquitinha verdadeira, sete portas, três portas, abelha de botas e minguinho, é uma abelha social da subfamília dos meliponinhos, de ampla distribuição no Brasil, mede até 4 milímetros de comprimento, constrói ninhos de cera em espaços ocos na natureza. A entrada do ninho tem o formato de um dedo de luva e é, geralmente, ramificada a motivo pela qual a espécie também é chamada sete portas e três portas, a qual fecha quando se aproxima algum perigo. Tem o hábito de morder a roupa das pessoas e de se enroscar nos cabelos se for provocada, mas não tem ferrão, sendo considerada uma abelha dócil e de fácil manejo pelos meliponicultores. Produz mel, claro, de aroma suave e muito valorizado, porém escasso. As abelhas té. Angustulas são muito abéis em viver em ambientes urbanos. Elas podem construir seu ninho em uma variedade de lugares, incluindo furos em paredes de alvenária. Conscientes da presença de té, angustula nidificada e, portanto, as deixam ilesas. As abelhas se refugiarão no seu ninho quando os humanos se aproximarão, tornando-as ainda menos vezeveis e diminuindo o contato direto entre humanos e abelhas. São incríveis, não é mesmo? Peço que siga o arroba Armazenando Fauna no Instagram. Confira os vídeos do canal e lembra-se vídeos novos todos os dias. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti